A moto mais bonita do rolê Eu acho, mas eu vou brigar com ele porque é o seguinte Ele vai mexer nessa moto Gente Cara, ele vai mexer nessa moto Vamos fazer uma campanha Hashtag Rafa não mexe Não mexe na Dyna É o seguinte Ele vai colocar um fairing aqui Vamos dar porrada no Rafa Ele não pode colocar um fairing aqui Tudo bem, até o fairing acho que vai Beleza Mas botar um guidão pelo menos cromadaço Se bem que vai ornar com Se você botar o preto também não fica feio Não, ele fica porque fica o paralama O tanque Não, é brilhante Mais um cromadão fica lindo Essa moto é a moto mais bonita do rolê E ela está com um som lindo Não está aquele som De baranga Do Rodolfo A moto do Rodolfo parece uma baranga gritando E aqui não Aqui fica suave Linda, cara Linda Obrigado E quem é você? Você é o motoqueiro cabeludo Aqui, né? Não dá pra enganar O motoqueiro cabeludo O canal é o motoqueiro cabeludo É A melhor... Olha, um dos melhores canais de viagem Um dos mais divertidos Você vai dar muita risada Porque assistindo o vídeo Valeu Ele veio aqui só pra me ver, cara E é o seguinte Um dos melhores vídeos de viagem Porque eu dou muita risada com você, cara Obrigado E ele é um cara sério Ele não é... É... Você não é palhação, velho Você é um cara sério É que eu... É que eu tô desde as... Eu não comi ainda, né? Tá de mal humor, já Ele falou que a gente ia comer às nove Já são dez e meia É, já são quase onze É, são dezessete pra às onze E eu não comi nada ainda Já tá de mal humor E eu tô rodando desde as cinco da manhã, né? É verdade Você saiu cedo pra me ver, velho Eu te juro que depois que eu comer ali Eu... Vai ficar melhor? Vai ficar melhor Não, mas ele é um cara sério, gente Vocês nem imaginam Não, mas eu só... É real É que tipo assim É que nem agora a gente tá conversando Se a gente conversar E for legal Eu sempre... Eu vou ser cem por cento Não, você é Entendeu? Mas nas viagens, cara Eu sou um cara tranquilo Eu sou um cara tranquilo Entendeu? É que foi o que o Gambino me falou uma vez A gente... Cara, por exemplo Os vídeos Cara É uma compilação dos melhores momentos, né? É verdade Da viagem É, por exemplo Eu vou lá, rodo, sei lá Mil quilômetros no dia Aí o vídeo tem vinte minutos, cara Então, tipo Não é nem cinco por cento Verdade A última viagem que você fez Qual foi? Não foi lançado ainda Tem algumas que eu não lancei ainda A última foi pra Brasília Semana passada Aí já foi com essa moto Foi a primeira viagem longa dessa moto Aí, tipo Eu acho que começava a gostar bastante Porque eu me diverti bastante Obrigado, cara E eu levei minha mulher junto Eita Mas ela já tem um sussibau A moto, né? É, ela tem Destacável, né? Cara, essa moto com sussibau Deve ficar linda É, por isso que o pisca tá rebaixado Tá vendo? Sim Porque o lugar dele é aqui, né? E vai Você vai trocar o pisca mesmo? Vai colocar integrado? Cara, eu já comprei É que eu já comprei Eu comprei aquele que ele é, sabe? Curtinho assim Sim É de Club Style É Club Style Sim E eu vou ganhar uma grana Cara, ela tá linda, cara E eu não mexia Eu não mexia, não Colocava só o seca É, é que assim, ó Por exemplo, assim, ó O ferry Cara, é a melhor coisa do mundo Ele é melhor na autonomia Dá mais velocidade final E na viagem, velho É que nem tu tá de carro Tu tá ali com o seca aqui assim Ou com o Sibar, né? Que eu tinha Cara, tu não pega vento nenhum Então aquilo que eu ia demorar, sei lá Uns 5 horas e eu ia tá morto Eu posso ficar 10 na moto Que eu não canso Então, ele é usual Fora que ele te protege, né? Por exemplo, eu fiz a viagem pra Brasília agora Cara, eu fiquei todo imundo, sujo De bicho, né? Eu já não acontecia mais isso, né? Eu saí limpinho Porque não pega... O ferry já ajuda também? Ajuda demais Aí, tipo, o ferry Agora que eu tô vendo Quanto que ele ajudava Antes eu não tinha noção Na chuva, no vento, entendeu? Cara, eu peguei um vento pra Brasília Que eu fiquei o dia todo assim Me segurando no guidom Porque ele tava me empurrando pra trás Eu cheguei no hotel Com os braços todos descoídos Cara, eu não senti isso Nem em nenhuma vez E como é que você tá agora? Você tá tranquilo? A gente já tem duas horas rodando Não, essa moto... É que assim, eu já comprei Uma moto igual, né? Uma Taina, né? O mesmo quadro, o mesmo motor Porque, cara, eu sei Que o meu corpo já tá acostumado É o Twin Can, né? É o Twin Can Só que ela tá remapeada, né? Você tem o João Ela anda pra caramba E acabou de fazer 22 por litro ali, né? Show, cara Pira aí Esse é o Twin Can 96 Twin Can 96 Fazendo 22 22 Remapeada, né? Filtro, escape... Chupa MT-03 Chupa MT-03 Por exemplo, tu tá em sexta marcha Cara, tu tá em sexta marcha Tu tá 2650 giros Cara, tu fica só assim com o acelerador Tu não fica assim Tu fica só... Aí, tipo, vai deixando a moto ali, cara Aí fica econômico É claro, se virar o cabo Ela vai beber Mas, por exemplo A gente tava andando acima de 100, né? 100, 120 100, 120 Tá ligado? Sim Claro Enfim, depende da estrada, cara Eu na outra, eu já disse Eu cheguei a fazer 25.5 É, obrigado Você pegou em Minas, não foi? Peguei em Minas Estou se rodando Na verdade, hoje o pessoal tá vendo o vídeo Agora Eu lancei agora às 9 Estava programado Show No domingo É, agora O pessoal tá vendo Eu vi o comentário E aí, tipo O pessoal tá adorando a moto lá Eu vi agora nos comentários, tá ligado? Aí eu peguei o avião Fui lá, busquei a moto E trouxe pra São Paulo A primeira vez que eu andei nela Já foi na estrada Parabéns, Joachim Valeu Que lindo Tu vai andar nela ou não vai? Vou Deixa eu chegar lá que eu vou Caramba Eu fico com medo de rodar E querer uma dessas Ah, mas tu vai querer Ah, velho, não Tu tem esporte, você não tem? Tenho, tem esporte Eu também sou Eu sou o cara do esporte Pô, eu sou o cara do esporte Tu tá andando isso aqui, tu tá fudido Não, eu tô ferrado Porque, cara Desculpa falar o palavrão Não, tudo bem Porque tu falou que tu andou na Eritage E gostou Foi Eu tinha Eritage Ah, então Tinha uma Eritage Eu tinha Tu vai sentir tudo que tu gostava da Eritage Mais tudo que tu gosta da esporte Isso Nessa moto Isso, é leve Leve Prática Prática, ágil Isso Só que tem conforto É O pessoal acha que não tem mais tensa Tem muito conforto E o teu banco é conforto, né? É Eu tenho o Square Bar, aquele do Pedrinho Do Anamite Eu tenho o original O original dela é sensacional Ele é um banco que tu consegue regular pro piloto Ele tem uma camada pra te tirar e colocar pra regular pro piloto É É É a única moto que tem isso no mundo E aqui é o riser dela também, ó Tu consegue regular ele Botar ele até aqui, se tu quiser, ó Ah, é Ele tem regulagem, ó, galera Ele aumenta a altura e a distância Ele tem regulagem É Então, tipo Essa moto é impulsão É original, isso? Original Essa moto é impossível Que tu não se ajeitar Pode ser O cara pode ter 1,50 Braço pouco Ou ter 2 metros de altura Nessa moto aqui o cara vai se acertar Que ano é? 2015, né? Essa aqui é 2015 Cara, você tem E os caras tiraram essa moto de linha, cara Cara, foi a maior besteira que fizeram Porque eu ando toda hora com as novas São sensacionais Cara, essa aqui, meu Não tem, velho Não tem É demais, sabe? Ela Ah, mas Eles falaram que aquela moto ali Uma Fat Bob É a melhor ciclística que a Harley fez, né? Cara, eu discordo Rodolfo tá reclamando Não, eu discordo plenamente Não, Rodolfo tá reclamando Não, essa aqui é muito melhor De ciclística É muito melhor Rodolfo tá cheio demais Eu tenho um vídeo meu lá Que até é um dos mais vistos A ciclística é uma do conforto Não, ela é ótima a ciclística Mas não é boa que nem essa Entendeu? O conforto é bom Mais ou menos Essa aqui é sensacional Sabe? Entendeu? Tipo Essa com a autonomia Ela ali tem 13 litros Essa aqui tem 18 Tá ligado, né? Então, tipo assim Aquela ali Ela é um 107 Ela é 1745 Essa aqui é 1.600 Porém Essa aqui não é balanceada Ela anda pra caramba Aquela lá Ela tá fazendo Praticamente A cameta remapeada É capaz de estar andando mais Com aquela lá Tá ligado? Pô, e fazendo 22 na estrada? É, é animal, velho Demais E outra Garupa não precisa nem falar Essa aqui tu bota o CC Barber Dá pra andar até o Shoya Com a mulher naquela ali É complicado Então, tipo É uma bela moto Mas se tu for fazer Aqui, é overall Que chama, né? Se tu for fazer um Scout geral Essa aqui é lá De lavada, cara Não tem nem o que falar Os caras devem estar bravos Com o filho de dragada Na verdade, pô Não, eu tô falando Eu tô falando São fatos Não é paixão Eu não sou fã boy A gente é apaixonado É, não Vamos ver A Harley sim Mas assim, é Mas pô, a gente é apaixonado Com a Harley, velho Porque é Eu tô apaixonado Pela com a Himalaya Que eu quero andar na Himalaya Pô, ele vai trocar chave-chave, hein? Ele tá pirado mesmo, cara Eu tô Tu viu que eu tava olhando pra ela Então assim, cara A Dynan Foi a maior besteira Que a Harley fez E teve de tirar Não, de tirar E além De que eles ficam se matando Pra pegar o público jovem E agora tá A América inteira Clube Style De Dynan E os caras perderam Não dava pra entender Deixa pelo menos um modelo Deixa um modelo lá Se liga, Harley Se liga no que ele tá falando Não é verdade? Pra que ficar botando 338 Botando moto elétrica Cara, bota uma Dynan É agora que a Dynan Realmente virou Você acha que tem Possibilidade dela voltar Aumentado? Eu acho que não Porque é a plataforma, né? Os caras tiram Uma plataforma De linha Pra economizar Por exemplo Essa aqui É a Dynan Low Rider Tem a Soft Day Low Rider Então o que os caras fizeram? Os caras botaram ela Só numa linha de produção Economizaram nessa aqui E aí transformaram O visual daquela moto nessa Só que não é a mesma moto Quem tinha a Dynan Sabe que o Soft Day Não tem nada a ver com a Dynan Entendeu, né? Então quem gosta de Dynan Gosta de Dynan É que o problema no Brasil É que o pessoal acha que A Sportster é a moto de entrada E a Dynan é inferior A Soft Day Isso tá totalmente errado Cada moto foi feita Com um propósito Por exemplo Eu tive 5 anos A 8, 13 Naquela época Ela era a melhor moto do mundo Pra mim Era um sábado de outra Eu não queria uma Então eu comecei a viajar Muito Aí eu morro Agora preciso demais Por exemplo Por que eu comprei Com duas Dynan? Porque eu comprei Com outra moto Por que eu não Continuei na Dynan Porque eu não acho Que nenhuma Vai servir Pro meu uso Não é que Entendeu? Não é que ela seja Melhor pra ti Ela é melhor pro meu uso Que é Uma coisa que é Difícil de ter Por exemplo Eu sou o cara Que eu gosto de andar rápido Eu gosto de fazer curva deitada Eu gosto de acelerar a moto Beleza Porém Eu tenho que levar garupa Eu tenho que andar na manha De vez em quando Eu gosto de fazer viagem longa Então se tu for Eu ando um pouquinho na cidade Então se tu for E outra Eu preciso de uma moto Que tenha peça Eu ajudo a pegar Comprar uma Fast Bob Cara A gente chega lá na Harley Aí os caras Daqui a seis meses Vem a peça A Dynan Vai no mercado livre Tem um milhão de peças Tem muita peça Então dá uma dica Pra quem tá procurando Uma Harley legal A Dynan é uma boa opção Porque ela é mais barata E nenhuma outra Harley A Harley acima dela Vai ter a sequência Que ela tem Não tem Onde é Os caras Que tem Mas não tem Tá ligado Porra A fina massa Tá show E ela é alta Tá vendo Olha a altura Em comparação A nova A nova É muito baixinha Essa moto Dá pra deitar Um no talo Essa moto Dá pra te deitar Curiosidade Onde é que ela liga Mostra aí pra galera Não precisa ligar não Só mostrar onde é Olha a galera Ela não tem aquela buzina feia Sabe aquela buzina Que é a capelinha Aí é aqui Legal Ela e a breakout Tem a que liga aqui Marabéns Eu Rafinha Tá linda Tá linda Obrigado Uma outra coisa Uma última coisa Que os caras fizeram A besteira As novas Eles tiraram isso aqui Essa borboleta Que tem aqui Tá vendo aqui Era o ajuste Que só a Twin Can Tinha A Twin Can Esports Essa aqui A minha realidade Tinha Tinha Então isso aqui Eu uso pra caramba Na estrada Eu travo o acelerador Aqui E tu tá na Argentina No Chile Cara é só retão Nos retões Só retão Tu trava ali Tu faz assim Tu encosta na bagagem E fica só assim Só curtindo A risagem Porque muita gente Não sabe pra quem serve Muita gente não sabe Pra quem serve É que não dá nem pra ver É difícil de ver Deixa eu colocar aqui A borboletinha Olha se o pessoal consegue ver Consegue ver aqui Aqui ó Aqui ó Tem uma borboleta Eu não sei se o pessoal Tá conseguindo ver Aí ó Acho que dá Essa borboleta Trava o acelerador E é bem engenhoso Do outro lado Tem também Que é pra poder Regular o Abreagem Do outro lado Não tem Não tem Eu tô confundindo A minha heritage Tinha isso aí E aí Aí tu vai lá na Harley Comprar das novas Sabe quanto é que tá Um eletrônico Desses aqui Tá R$2,300 Aquela ali já é eletrônica É aquele lá Pra te ter isso aqui Tu tem que pagar R$2,300 Mais a mão de obra Então entendeu Entendeu né Então E o preço dessa moto E quanto é que a pessoa Acha fácil de ser Essa aqui Ela tá entre R$45,00 e R$40,00 Essa aqui Porque ela é uma Dyna mais caprichada Digamos Ela é mais completa Mas numa Dyna Tu consegue comprar por R$26,000 Aquela FXD A Superglide Tu consegue comprar Praticamente a melhor Ela foi de 2008 A 2010 Consegue comprar Aí tem a Superglide Custa Aí tu Cara Ali na faixa dos R$30,00 Tu compra uma É muita moto Pro valor que é Foi legal A gente bater esse papo Porque eu acabei fazendo Um review Da moto Isso Acabou fazendo um review Da moto Cara Se tu ficar me perguntando De raro Puta Eu sei Eu sou meio nerd Esse negócio Eu sei Eu gosto Eu gosto bastante Você vai fazer entrevista comigo Não vai não Vamos fazer Bora Bora mesmo Vamos fazer Obrigado Isso aí veio só pra me ver Irmão mesmo